Pra falar pra gente o que é a epilepsia, explicar e por que não é necessário preconceito, que a gente tem que mudar essa visão, eu tô recebendo aqui o neurocirurgião, doutor Júlio Pereira, lá do Sírio-Libanês de São Paulo e do Hospital Beneficência Portuguesa. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, Claudete? Primeiro preciso dizer que você, doutor, emagreceu, hein? E é verdade, bom, eu já contei no ar, porque sabe, falou pra jornalista, quando você vê já saiu, né? Jornalista é o pirimbo. Eu já contei aqui que foi com uma dieta sua low carb, é isso? Tô tentando, né, Claudete? Nossa, mas perdeu quanto? 12 quilos já. Meu Deus, parabéns, doutor. Eu tenho que te entrevistar sobre emagrecimento. Não, não entendo, não. Eu brinco que tem... É força de vontade. É internet, bota no YouTube, bota no Google, né? Eu falo que a gente é técnico de uma parte, mas na hora que é com a gente, às vezes a gente vai e faz que nem paciente mesmo. Olha, tá dando certo, passa a receita aí, porque tá dando certo. Doutor, e epilepsia, né? É um preconceito tão grande, infelizmente, até hoje. O que é a epilepsia? Claudete, você começou de forma perfeita, muito comum. Das doenças neurológicas, tirando a cefaleia, ela é a segunda mais comum. Nossa, a cefaleia é dor de cabeça. Dor de cabeça, isso. Então, imagine você. 1 a 2% da população tem. E, infelizmente, diferente das outras doenças, e o seu programa tem um papel muito grande de informar, ela é uma doença que as pessoas sofrem muito preconceito. Misturam, às vezes, com o tema espiritual, não sabem direito o que é doença. Então, eu até costumo falar com o paciente, se alguém tem um problema do coração, ninguém vai questionar, nem criticar por isso. Mas, na epilepsia, por falta de conhecimento, as pessoas, às vezes, confundem. Tem medo que pega, que é problema, que a pessoa está com um problema realmente espiritual. Às vezes, a pessoa baba um pouco, enrola a língua, e a pessoa tem medo de colocar a mão. Comigo já aconteceu. Na TV Gazeta, um querido produtor lá, que teve uma crise dentro do meu camarim, e ninguém sabia que ele era epilético, né? É importante informar? Ah, sem dúvida. E o que que acontece? A pessoa e a família sofrem muito grande, né? Porque realmente é uma cena forte, alguém que perde a consciência... E quer ajudar, você fica desesperado. A gente não sabe, né? Então, as outras doenças, né? Tem dor no peito e tudo isso, a gente meio que convive, mas a epilepsia é mais difícil. Então, a gente tem alguns slides para informar um pouquinho. Então, vamos mostrar. Tá bom. E eu já tenho perguntas aqui, estou aguardando a sua também, no 12997132622. Pode mandar a sua pergunta, ou grave filme com o celular deitado, e manda você perguntando ou mande por escrito, tá bom? Pois não, doutor. Então, aqui, Claudete, tem informação sobre epilepsia e convulsão, que é uma coisa que as pessoas confundem. A epilepsia é uma doença, então a pessoa tem que ter mais de duas crises para você configurar que ela tem epilepsia. E a convulsão é até mais comum. Só para você ter ideia, a gente tem quase o triplo, né? Quase 5% das pessoas pode ter tido uma crise na vida, ela não tem epilepsia, ela tem convulsão, é vento isolado, e nem sempre diagnostica epilepsia. Mas quem tem epilepsia, você disse que tem que ter duas, pelo menos. São crises de convulsão. Isso, são crises convulsivas, que tem vários tipos. Tem aquela clássica que todo mundo conhece, que é a que você citou, que presenciou. A pessoa perde a consciência, tem uma contração. Às vezes tem até um grito, porque o diafragma, ele contrai. Às vezes perde o controle, então pode se urinar. É uma cena que a gente sabe que é muito forte. No meu caso, assim, foi muito de repente. A gente estava conversando, ele caiu e começou a se debater. Perfeito. Isso dura alguns segundos e minutos, é coisa muito rápida. E depois a pessoa, a gente chama o pós-ictal. Lentamente ela vai voltando isso da consciência. Então, essa diferença é muito importante. E por que ela ocorre? É um curto-circuito no cérebro. Os neurônios se comunicam, a gente tem um videozinho aí que vai mostrar. Os neurônios se comunicam por circuitaria elétrica. Então, um comunica com o outro através dessa eletricidade. Por isso que a gente chama eletroencefalograma, né? No coração tem eletrocardiograma, que está vendo a circuitaria elétrica. No cérebro a gente tem o eletroencefalograma. E vai me dizer que o cérebro pode dar curto-circuito, então? A epilepsia é isso. O cérebro, a comunicação entre os neurônios, ela fica prejudicada e dá justamente esse cenário, que é uma tempestade, o que a gente chama de um curto-circuito. Por que isso acontece, Claudete? Isso pode ser fatores genéticos, um problema na comunicação entre um neurônio e outro, porque a gente sabe que tem portais que comunicam entre um com o outro. E na hora que você tem um curto-circuito, a depender do local que seja, se for uma crise que dá na parte motora, o paciente perde a movimentação de um braço. A gente chama crise parcial. É parcial porque ela não perde a consciência e só altera uma região do cérebro. E a clássica, que é essa convulsiva que você presenciou, tônico-clônico generalizada, o curto-circuito generaliza por todo o cérebro. Quanto tempo pode durar a crise? Ela é sempre curta, como você falou, ou ela pode ter uma duração maior? Na maioria das vezes é curta. São segundos a minutos. Doutora, a pessoa pode ser epilética e não saber o que é? Você falou sobre um fator genético. Perfeito. Está todas as vezes presente ou não? Perfeito. Isso. Para caracterizar como epilepsia, tem que ter tido mais de duas crises. Vou dar um exemplo que é clássico e você vai lembrar de algum caso. Às vezes tem criança que tem convulsão febril. Criança aumentou a temperatura, o cérebro dela está em formação ainda, dá esse curto-circuito. Um evento único, você não começa a dar remédio rotineiramente. Você diz que essa criança teve crise convulsiva febril, aumenta a chance dela ter epilepsia, mas nem sempre você fecha o diagnóstico. Agora, o fator genético sempre está presente? É o mais importante. É epilético? É o mais importante. Só para você ter ideia, a gente como neurocirurgião lida muito com causas secundárias. Então, o paciente pode ter um tumor que dá uma convulsão, um AVC isquêmico, irrita o cérebro e dá uma convulsão, um cavernoma pode dar uma convulsão, um traumatismo craniano pode dar uma convulsão. Mas aí a convulsão é sempre igual? É diferente. A convulsão da epilepsia? É parecido. Quem está olhando de fora, tanto que quando o paciente tem um primeiro evento, a gente tem a mesma conduta com todos. vai fazer o exame de imagem, que hoje é ressonância para a gente ver se isso é secundário a alguma doença, foi um AVC. Às vezes a pessoa teve a primeira crise, você faz o exame e descobre um tumor. E a gente tem que operar o tumor. Teve a crise, descobre o cavernoma. Então, são situações que você, da primeira vez, olhando o paciente, você não sabe o que é que aconteceu. A partir daí, você faz a investigação. Quase 50% das vezes a ressonância vem normal. E aí você caracteriza que esse paciente pode ter uma epilepsia primária, não tem uma causa idiopática. Agora, essa convulsão parcial, como mostra essa ilustração aí, pode ser provocada por um pequeno AVC. Eu ouvi dizer que pessoas de mais idade, às vezes, têm AVC e nem sabem que tiveram AVC. Tem pequenos AVCs, antes, às vezes, de um AVC maior, né? De uma coisa pior. E você nem percebe que ela teve um AVC, é verdade? Verdade. A epilepsia, ela é bimodal. O que é que é bimodal? Dois períodos ocorrem de forma bem intensa. Na infância, são as crianças que acabam tendo crise, às vezes, diagnóstico com a epilepsia, que é o fator genético. E na terceira idade, que a grande parte do seu público está nessa faixa, que são causas secundárias, que a isquemia, o AVC, lidera junto com os tumores. E ela pode ser clinicamente de forma bem parecida. Ela pode ser focal, ela pode ser generalizada. Então, assim, você ouvindo a história do paciente, você não sabe se ela é primária ou secundária. Mas, geralmente, pela idade, pelos fatores de risco, você consegue identificar. Vem pra cá, então, doutor. Quer dizer que tumor também dá convulsão? Dá convulsão. Os sintomas mais comuns depois da dor de cabeça. Nossa, mas eu tenho ouvido falar, gente, de tantas pessoas jovens, mas jovens mesmo, menos de 30 anos, com tumor na cabeça. Não tem idade, então, pra ter tumor na cabeça? Não tem. Por que parece que tá dando tanto, tanto descobrindo, mas o que tá acontecendo? É muito recente tudo. Vou dar um exemplo de data que você vai assustar. A ressonância e tomografia é do final da década de 80. Então, antes disso, a gente não sabia. Popularizou quanto na década de 90. A pessoa morria sem saber que tinha um tumor. Sem saber o que tinha. E tem muitos tumores que eles são benignos. Vou dar exemplo que o que eu mais vejo no consultório. São os meningiomas, os cistos, o paciente... Mas estão lá dentro do cérebro? Lá dentro do cérebro. Dentro do cérebro. No caso dos cistos, eles podem dar dentro do cérebro. No caso dos meningiomas, ele tá por fora. Mas a gente vê no exame de imagem, né? Às vezes, esse meningioma, ele entra pro cérebro. Ele é como se empurrasse. Quer dizer, ele tá ali, mas já pode ter uma raizinha lá pra dentro. Já tem uma raiz. Nem tudo é maligno, então? Nem tudo. Só pra você ter ideia, um dos mais comuns, o meningioma, 1 a 2% da população tem, na grande maioria das vezes. O que é isso? É muita gente. É muita gente. Porque os exames de imagem, eles melhoraram a qualidade. E grande parte, que é curioso que o paciente pergunte assim, se é neurocirurgião, você vê casos neurocirúrgicos. A maioria dos pacientes que você vê, vão operar? Não, é uma minoria. Então, muitos desses pacientes, você encontra no tumor benigno. Nem opera? E que muitas vezes você pode só acompanhar. Se ele for muito pequeno, esses meningiomas, tem neurinomas, são tumores que às vezes crescem tão lentamente, que a pessoa às vezes vai ter uma vida normal e não vai precisar operar. Mas quando dá na cabeça, é sempre mioma? Não, é angi... Tem vários tipos. Tem meningioma, que é um dos mais comuns. Meningioma. Meningioma. Não dá cisto na cabeça. Tem também outras formas, são cistos aracnotes, que é curioso. Às vezes o paciente tem uma dor de cabeça com padrão de chaqueca. Hoje em dia, pede muito exame, eu não acho ruim. As pessoas às vezes criticam, o médico pede exame demais. Eu falo, é bom a gente saber o que está acontecendo. Se os exames estão aí, vamos pedir. Aí você encontra um cisto e o paciente fica desesperado, marca a consulta com o neurocirurgião, que na cabeça dele vai precisar operar, vai ter uma coisa grave. Ele falou, isso é um cisto congênito. Aconteceu essa semana, o senhor de 70 anos até assusta, né? Como é que eu tenho um cisto congênito, tenho 70 anos e nunca soube? É, só agora. Aí eu falo, descobriu, porque eu fiz o exame e não tem nada a ver com esse padrão de dor de cabeça que você teve sua vida inteira. Então eu falo assim, que o exame, ele ajuda muita gente, né? É para a gente assustar e sim procurar o especialista que vai direcionar. E só esse tipo de exame, que é a ressonância ou a tomografia? A tomografia. A tomografia já dá para saber se a convulsão que a pessoa teve, ou a criança, ou em qualquer idade, é uma convulsão da epilepsia ou de outro problema? Já dá essa informação? É como se fosse assim, a convulsão é um sintoma. A epilepsia é uma doença. Então a epilepsia é quando o paciente tem várias crises convulsivas, você dá o diagnóstico. Então são palavras que dão termos diferentes. Quando você faz o exame de imagem junto com o eletroencefalo, você vai atrás da causa. O que é que causou aquela crise convulsiva ou aquele paciente ter a doença e a epilepsia? Ela pode ser primária, que é quando você investiga tudo e não encontra um tumor, um AVC que justifique aquilo. Ou secundária, que aí entra para a gente neurocirurgião, quando tem um tumor, cavernoma, alguma lesão secundária que ajudou até aquele curto-circuito. E o que é mais comum nesse curto-circuito aí? A primária ou a secundária? A primária, mais de 50% das vezes. É mesmo? E pode se manifestar em qualquer idade, até em criança bem pequena? Bem pequena. E é curioso, Cláudia, que eu falo que a gente é brasileira tão prático que a gente quer encontrar uma causa. Quando encontra, frustra o paciente. Eu até brinco com o paciente. Eu falo, é uma boa notícia. Podia ser um tumor, podia ser tantas coisas. Não tem nenhuma causa secundária. É um bom sinal. Mas aí, como que a pessoa é um bom sinal, mais ou menos, né, doutora? Eu também queria saber. Sabe, como boa paciente, gostaria de saber. Porque, num primeiro momento, você pensa assim, se tem a causa, eu sei o que é. Foi aquilo. Se não tem causa, e agora? O que eu faço, né? Mas tem causa. Uma criança, por exemplo, epilética, vai ser epilético pro resto da vida? Não, grande parte dele, o tempo vai passando, ela vai tomando medicação, o cérebro se organiza e ela para de ter crise. Ah, é? Então, é uma coisa relativamente comum. Tanto que, se a gente fechar, a gente vai encontrar algum parente, algum familiar, eu tenho um sobrinho. Então, assim, é uma doença que ocorre de forma frequente. No início, é aquele susto todo pro familiar, porque fica preocupado. Há um preconceito muito grande também com as medicações, né? Porque tem até os nomes, né? Que dão sinônimos a algumas coisas dessas medicações. E acham que a criança vai atrasar o desenvolvimento que tomou. E não é realidade. As medicações evoluíram muito. Tem que tomar e tomar diariamente pra evitar a convulsão. Pra evitar ter crise. E, às vezes, o paciente passa anos sem crise e o médico define que vão suspender a medicação, fazer o novo eletro, fazer o exame de imagem e ver se vai ficar estável. Quer dizer, não estar condenado pra sempre. Agora, se por um lado pode dar em criança essas crises convulsivas que vão determinar, vai, uma epilepsia primária, pode acontecer na fase adulta ou até na terceira idade? Nunca tive nada? Como o cara lá de 70 anos. Poxa, nunca tive nada agora? Descobri que eu sou epilético? Isso, pode acontecer. Principalmente as causas secundárias. Então, quando alguém com maior idade tem crise que nunca teve, a primeira coisa que você faz é o exame de imagem eletro pra ver se é secundária. Ah, tá aí já há uma maior desconfiança de que seja. Principalmente o AVC, como você citou. A isquemia. É, porque quando se tem mais idade tem mais problema, não é? Então, você fala, poxa, daí já pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter aquilo, outro. Ai, doutor, depois dessa eu vou dar uma saídinha, tá bom? Mas eu volto aqui com o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, que hoje vai falar com a gente ainda, respondendo o público. Então, você mandou o teu WhatsApp, espera aí que eu já volto e ele vai responder. Pode perguntar aqui, né? Com certeza. Receita, responde pra você, tá? E vamos voltar aqui hoje, plantão médico no programa, recebendo o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Vamos colocar as perguntas então, gente? Vamos ver o que o povo quer saber. Cláudia Barcelos. Ei, gente, olha aí, não é só pra mim não, hein? Atenção, equipe, que é pra todo mundo. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Só pra você, Cláudia, minha filha teve a primeira crise aos 13 anos. Olha, doutor, fiz exames de tomografia, encefalograma e ressonância. Deu tudo normal. Passei por três médicos diferentes. Ela toma remédio controlado desde janeiro de 2017. De novembro a março, ela teve outras três crises. Existem outros exames para saber o que ela tem? Me ajudem, por favor. Ela é da cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Isso, excelente comentário a gente dá pra fazer com isso. Primeira coisa, a crise, o diagnóstico da epilepsia é clínico. Então teve a história, bate, faz os exames e aí você começa a tratar. O não dar nada, Claudete, é aquilo que a gente tava falando um pouquinho antes. Dá uma sensação ruim, mas não, é um bom sinal. Não tem nenhuma causa secundária. Como o neurologista vai lidar com isso? Complementando com as medicações. 60, 70% dos pacientes, eles vão precisar de um único remédio e vão ter controle. E vão ter as epilepsias que se chama refratárias. Essas ele vai ter que associar à medicação. O que é? A refratária é isso que ela teve? Que ela teve mais três? Mais três mesmo tomando remédio. Aí o que é que o neuro dela vai olhar? Geralmente é o neurologista clínico. Ele vai olhar se a dose do remédio tá adequada. Então às vezes tem que aumentar a dose, pedir o nível cérico pra ver. Cada pessoa tem um metabolismo diferente, né? Então às vezes você dá uma dose pra uma pessoa, funciona, tem que dar uma dose maior pra outra. Aí ele chega àquele nível máximo dessa medicação. E aí a partir daí, às vezes ele tem que começar com outras medicações. Então dá uma sensação ruim pro paciente, mas realmente é tentativa e acerto. Então você tenta a medicação. E acaba acertando e a pessoa não tem ainda mais crises. Mais de 80, 90% das vezes o paciente controla com remédio. É importante não ficar mudando de médico para que o médico saiba do histórico, né? Perfeito. Eu falo com todo paciente. Medicina é matemática, a gente vive numa sociedade que é muito imediatista, né? Então às vezes o paciente chega pra mim e diz, ah, eu fui no médico, não gostei. O que aconteceu? Eu fui numa consulta, passou o remédio e depois não voltei. Então a medicina é esse acompanhamento. Eu brinco que é quase casamento, né? Tem um dia que você sai chateado do consultório e depois ele volta e vai. Então é esse conhecer pra ajustar o remédio. Pra ajustar a dose, se você fica mudando muito de médico, vai ficar quase impossível sem o histórico médico. Agora que judiação, né? Porque ela tem 13 anos só e eu fico pensando, do jeito que há preconceito ainda em relação à epilepsia, o que que você aconselha, doutor? Melhor falar na escola, contar, pra que os amigos também, porque você pode ter a qualquer momento. Não tem nada assim que vai desencadear. Ou tem o nervosismo, alguma notícia, desencadeia? O sono pode desencadear, o sono ruim, bebida alcoólica pode desencadear, o estresse pode desencadear, mas o mais importante é a informação. Cada paciente vai agir de um jeito, né? Então por isso que a doença é o segredo médico, né? A pessoa decide se ela falou ou não. Pra gente que tá ao redor que não tem, tem que entender o seguinte, é uma doença que a pessoa vai ter tempo de vida normal, não vai morrer antes, porque às vezes fala, ah, fulano tem epilepsia, fala, oh, que dó. É que dó qualquer pessoa adoecer, mas todos nós vamos adoecer. Então da mesma forma que alguém tem hipertensão e controla a vida inteira e consegue, controlar a epilepsia, a mesma coisa. Segundo aspecto, o trauma é muito forte, não adianta, né? Você está aqui, de repente você fica inconsciente, a pessoa logo depois do evento, ela fica meio desconfiada. Então a gente que está do lado é dar o apoio, mostrar pra pessoa que entende que é como qualquer outra doença. E a fase mais crítica, Claudete, é nessa fase da adolescência. Todo neuro tem pacientes que tratam a vida inteira, ficam bem. E a principal causa, isso é bem interessante até pra gente ilustrar esse caso, de ter crise convulsiva é o não uso da medicação de forma adequada. Então às vezes o médico orienta, eu até brinco com o paciente, vamos fazer a pegadinha pra ver, porque você faz a dosagem séria que está muito abaixo. Aí você aperta o paciente, você está tomando, ah, de vez em quando, e você pega um adolescente. Não pode parar de tomar. Não pode, é a principal causa. É como pressão alta, né, a pessoa tem e acha que deve tomar só quando ela está alta. Ela vai estar sempre alta se não tomar o remédio, é pra toda a vida. E só um detalhe que é um mito que é passado muito forte, é assim, realmente quando beber, não é bom você beber tomando a medicação. Mas às vezes, nessa fase da adolescência, o jovem quer experimentar, a primeira coisa que ele faz é parar o remédio. Porque ele está na cabeça dele, eu não posso beber e tomar o remédio. Então para de tomar o remédio e vou beber na festinha. Aí faz o pior, que a bebida alcoólica aumenta a chance de ter crise e para o remédio que aumenta a chance de ter crise. Nossa, é triste, né, para os pais. Helena, também cumprimenta toda a turma aqui. Obrigada, Helena. Boa tarde para você. Gostaria de saber se mulheres grávidas que têm epilepsia, né, a doença ou os remédios usados para o tratamento podem afetar o bebê? Eu acho que tem alguém com o livro fazendo as perguntas mais difíceis. É mesmo? É mais importante, Cé. Que bom. Porque a maioria dos remédios de epilepsia, na medicina de um modo geral, você classifica se o remédio tem potencial teratogênico ou não. E a maioria dos remédios de epilepsia, na fase, principalmente primeiro trimestre, eles são muito arriscados. Melhor não tomar. Então, aí você vai conversar com o seu ginecologista, com o seu obstetre, agente da neuro, principalmente o neurologista que acompanha e vai definir. Tem medicações que são mais seguras. E aí você vai calcular. Eu tenho muitos pacientes que, às vezes, a gente sabe do risco e fica uma fase, principalmente inicial, se é uma gravidez programada, que você deixa sem. Há o risco maior de ter crise, mas você tem o risco do feto. Então, essa pergunta é excelente. Se a mulher tem epilepsia e ela quer engravidar, ela tem que conversar muito antes com o seu obstetra e com o seu nervo. Conversar antes com os dois especialistas. Especialistas, perfeito. Para organizar, porque pode afetar a saúde do bebê nos três primeiros meses. Pode afetar, é importante saber isso. Pode afetar, sim. Tem mais perguntas? Vamos ver. Camila. Olá, equipe Santa Receita. Olá, Camila. Doutor, meu filho tem quatro anos e teve uma crise de ausência em janeiro, sem ter um fator desencadeante. Essa crise pode se caracterizar como epilepsia? A Camila é de Cotia. Obrigada pela participação e audiência, Camila. Perfeito. Outra pergunta, o que é ausência? A criança está fazendo uma coisa e de repente ela para. Geralmente fica com o olhar vago, pisco o olho, tem alguma que a gente chama... Ah, não chega a desmaiar. Não desmaia. E depois ela continua fazendo. Então, é uma epilepsia que é difícil de você dar o diagnóstico. É, pode ser epilepsia? Pode ser. No caso, teve uma crise única, a gente chama, teve uma crise epiléptica, não diagnosticar. Tem que ter duas, pelo menos. Isso. Aí tem que fazer o eletro, fazer a investigação. E às vezes é tão difícil, Claudete, que você tem que fazer uma coisa que a gente tem uma coisa que a gente chama vídeo EEG. O que é o vídeo EEG? Você grava, o paciente fica internado no ambiente, grava e fica com o eletro. Porque às vezes essas crises de ausência, elas são tão rápidas, aí a mãe fica... Será que é uma birra? Será que eu percebi mesmo? Como é que é isso? Então, nem sempre é tão difícil. Porque para, some? Ela fica... Ela tem como um apagão, né? Então, a mãe fica na dúvida. Ainda mais uma criança de 4 anos, que às vezes não verbaliza bem. Não sei se ela tá olhando pro infinito, como todo mundo faz às vezes, né? Tá parada olhando assim. Mas, de um modo geral, a criança tá brincando, ela fica alguns segundos bem parada, com um piscar ou com algum gesto meio estranho, por poucos segundos e depois volta. E aí, o que que acontece no cérebro, então? Esse curto-circuito que aconteceu é numa área específica que é responsável por essa parte de atenção. Por isso que a gente chama de ausência. Então, dizer para a Camila que pode ser, mas já está recomendado os primeiros... Os primeiros exames, pelo menos, estão recomendados. Isso, isso. Pra fazer. E que é uma coisa comum e com um evento só, você não consegue dizer que a criança tem epilepsia. Mas é bom levar no médio. Mas tem que levar pro neuropediatra pra avaliar. Tem que levar neuropediatra. Neuropediatra. Tá bom, Camila? Explicar o que houve e investigar. Vamos à próxima, então. É a Giselda Ribeiro, hoje. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, equipe Santa Receita. Boa tarde. Pra você, Gê. Quais são os cuidados que temos que ter com a pessoa que está tendo um ataque epilético? Araçoiaba da Serra. E isso também é muito interessante. Porque tem uns que ficam gritando do teu lado, desenrola a língua, vira a cabeça, põe de cabeça pra baixo, pega um vinagre. Quer dizer, nessa hora, as maiores abobrinhas acabam acontecendo. E quem tá ali junto da pessoa se perde e não sabe o que fazer. Como ajudar durante uma crise? A gente acha que fake news surgiu agora com esse termo, mas existe, né? Desde sempre, né? Meu Deus do céu. E passavam... E assim, na epilepsia, a informação é muito equivocada. O que você tem que fazer quando a pessoa tem crise? A grande preocupação, e faz sentido, é que a pessoa às vezes saliva muito e tem medo dessa saliva ir pro pulmão, que a gente chama broncoaspiração. Então, o seu cuidado é colocar a pessoa no local confortável, porque às vezes, como você deu o exemplo do que aconteceu no seu camarim, a pessoa perde a consciência e cai. Cai, mas ele ficou se debatendo depois. Isso. Então, ele cai. Quando é tônico clônico generalizado, ele se debate, mas são poucos segundos. Parece uma vida pra quem tá do lado, mas são poucos segundos. E geralmente, depois, a pessoa passa pelo período pós-ectal. Quem tá do lado, o que vai fazer? Colocar algo confortável na cabeça, um travesseiro, se tiver. Ou colocar a pessoa, basicamente, segurar a cabeça, colocar ela de lado, pra evitar com que essa saliva vai pro pulmão. Basicamente isso. Não precisa enfiar a mão na boca, desenrolar a língua nenhuma. Não precisa. Há um risco de você se lesionar, não pega pela barba, que é outro preconceito que é passado de forma equivocada. Epilepsia não tem transmissão. Não tem transmissão. Isso é importante, isso é incisivo nisso. Colocar a pessoa de lado, não precisa colocar caneta na boca, plástico. Tem um monte de teorias que as pessoas falam de forma equivocada. E junto com isso, pedir auxílio. Então, o que é que a gente faz? A pessoa que vai dar o primeiro atendimento, colocou de lado e esperou, vai durar poucos segundos depois aquilo vai passar, em mais de 95% das vezes, e vai pedir pra outra pessoa já ir ligando, ou pro serviço de emergência, ou se tiver algum atendimento médico no local pra trazer. Geralmente, quando isso acontece, é tão rápido que a pessoa já tá voltando, que a gente chama o pós-ictal. Ela tem noção do que aconteceu? Geralmente não. Não. O que que acontece? O cérebro dá o curto-circuito, então a pessoa, a consciência vai voltando aos poucos e ela volta meio assustada, porque ela tá no local e do jeito que ela não imaginava, ela não sabe o que aconteceu e cercada geralmente por um monte de gente. Então, o nosso papel é deixar acontecer, colocar de lado, evitar, ou se for uma queda muito alta, não mexer muito a pessoa, que pode ser de uma escada, de uma coisa, e chamar ajuda, atendimento especializado. Quem é a Tatiana e a Renata? A Tatiana, acho que eu não respondi aquela Tatiana, eu não vi o que passou aí. Tá. Renata, boa tarde, meu irmão tem epilepsia desde pequena e parece que a cada dia as crises ficam mais violentas, ela coloca. Com o passar do tempo, sua dosagem de remédio só aumenta. Isso é normal, doutor? Foi descartada a possibilidade de cirurgia. Há cirurgia pra epilepsia? Há cirurgia. A gente falou, eu falei 90% das vezes, 80% a 90%, depende do trabalho. Mas as refratárias, você vai ter que dar várias medicações, então o paciente vai pra um centro especializado, porque são os casos mais difíceis e é uma minoria. Eu acho que é um caso do irmão dela, né? O remédio só aumenta, as crises vão ficando cada vez mais frequentes e mais violentas. Perfeito. Esses casos são o tipo que você tem que procurar. Tem um neurologista que trata de tudo, mas tem um neurologista que se especializa em epilepsia. Então, por exemplo, eu sou neurocirurgião. Às vezes tem paciente que eu operei, descobri um tumor por causa da crise, eu operei e vou dando remédio e eu acompanho sozinho. Às vezes esse paciente começa a ter crise, eu ajusto a medicação, não consigo, eu mando pro neurologista especializado só nisso. Ele vê isso o dia inteiro, aí nesse centro de referência vão ter uma porcentagem dos pacientes de 10 a 15 que vão precisar da cirurgia da epilepsia. E ela resolve o problema? Ela tem um controle muito bom, quando muito bem selecionado. Então, a maioria das pessoas que procuram e marcam consulta, às vezes, dizem, não, Júlia, eu tenho epilepsia e vim procurar a cirurgia da epilepsia. Eu fiz, calma. Qual medicação você está tomando? O ajuste da droga está bom? Você tem um neurologista? Porque 90%, 85% a 90% não vai precisar de cirurgia. Então, no caso do irmão dela, ela falou que foi descartada a possibilidade de cirurgia. Então, é bem verdade isso, né? Que tem que ser muito bem selecionado para a cirurgia. Mas é normal ficar aumentando assim? Não, não é normal. O que deve estar acontecendo, doutor? O que pode acontecer é, tem que repetir todos os exames para ver se tem alguma outra novidade, né? Eletro, tudo isso. E o neurologista vai ajustar as medicações. Vou dar um exemplo que é muito clássico. Na criança, ela começa a tomar a dose, ou ganha peso, ou cresce, e continua tomando aquela mesma dose do remédio. Então, às vezes, o médico vai ter que ajustar, aumentar a dose porque cresceu, porque engordou. Então, o metabolismo modifica também. Ou está tomando outro remédio associado, que diminui a dose daquela medicação. Esses remédios são oferecidos pelo governo? São caros? A grande maioria, sim. Porque é uma doença muito prevalente, né, Claudine? Então, assim, 1 a 2% da população tomando remédio todo dia. Tanto que se você botar no Google, tem sociedade de pacientes de epilepsia. Tanto que o porpo de... Para se ajudar. Não é uma coisa médica, é uma coisa que veio do paciente, do familiar, porque ele sofre o preconceito de forma muito intensa. Isso devia ter, né, campanhas para acabar com o preconceito em relação à epilepsia. E eu costumo falar com o paciente que isso é tão forte. Até na Bíblia, né, tem os relatos do jovem epiléptico, né? Pois é. E aí, numa outra versão, às vezes, bota o jovem e demoniado. Então, essa confusão vem desde a nossa história toda, né? Era confuso quando a gente não tinha informação. O que é que acontece? Que alguém está bem... Por que aquela pessoa caiu? Estava bem? Caiu? Se debateu? O que é que está acontecendo, né? E várias sociedades falavam de espíritos, né? Tudo isso, mas hoje a gente tem informação e sabe o que acontece. Por isso que essa disputa, né, de informação e tirar esse preconceito da doença é tão importante. Vamos ver a pergunta da Kelsey Marinho. Boa tarde, meu filho de 13 anos teve uma convulsão em julho de 2017. Não apresentou nada. Agora, 8 do 3, então agora, né, dia 8 de março, ele teve novamente, todas as duas pela manhã. Pode ter alguma referência com a idade ou a mudança de hormônios na adolescência? Eu vou acrescentar a pergunta da Kelsey. Você falou, doutor, que pode estar relacionada a noites mal dormidas. Adolescentes que ficam acordados, às vezes, sem os pais, né, descobrirem, porque estão lá, cada um no seu quarto e tal. Muito tempo no computador, no celular, isso pode provocar uma convulsão? Pode. Medicação pode provocar. A gente, eu falo que medicina é bom porque você quebra também os preconceitos. Então, uso de substância também. Então, maconha pode. Ultimamente, eu acho coisa de 2 anos, teve, como são coisas ilegais, não tem controle de ninguém, né? Então, tiveram lotes ou pessoas que vendiam coisas que aumentou a incidência de crise em usuários de maconha. Então, eu falo que o lado bom da medicina é que você tem que ser franco com tudo. Não tem nada a ver com o teu filho, não, viu, Kelsey? Não, tem nada a ver com isso, não. É que eu acrescentei aqui, porque nós estamos falando de adolescentes. Isso. E a gente sabe que adolescente gosta de ficar no celular. Isso não, não tem a ver. O mais importante no caso dela, agora voltando para o caso dela, a gente tem que ver o seguinte. Ela conversar direitinho sobre noites mal dormidas, se houve bebidas alcoólicas ou outras coisas que podem induzir isso de crise e procurar o neuro. Na maioria das vezes... Porque é duas já, né? É, tendo duas, provavelmente ele vai conversar para iniciar a medicação e ela vai ter que ter essa conversa muito bem com o médico para ver quais são as possíveis causas. Vou dar outro exemplo, Claudete. Tem paciente que tem crise, quando você vai investigar, ele tem outro problema. Por exemplo, no idoso às vezes é comum, ele tem infecção urinária, ele tem um distúrbio hidroeletrolítico do organismo que predispõe crise. Então tem outras doenças, que não só neurológicas, que podem predispor crise também. Até uma infecção urinária? Que interessante. Até uma infecção urinária pode modificar o paciente que já tem o potencial para ter crise. E mesmo o pai, ela tem esse fator genético, mas não hereditário. Isso. Isso é um dos fatores mais importantes. O fator genético, então quem tem dois parentes, por isso que o médico sempre pergunta. Mas pode ser mais distante. Pode ser. Porque pelo que eu senti aqui, pai e mãe não tem, desses dois casos de adolescência. Isso, mas os parentes de primeiro grau, avô, tios, também contam. Também contam e a pessoa pode ter aquele gene lá que vai se manifestar. E o mais importante dela é assim, manter a calma, porque essa fase da adolescência às vezes é cíclico, então tem pacientes que tomam durante o período da medicação, depois fica bem e vai ter a vida normal. Doutor, mais alguma coisa a acrescentar para o público que está lá, prestigiando aí a gente, vendo o nosso programa? Bom, primeiro, não seja uma pessoa preconceituosa, não tenha medo, epilepsia não pega. Isso. Não é transmitido. Perfeito, Claudete. A informação que a gente tem para dar é assim, epilepsia é uma doença como qualquer outra, mas quando as doenças atingem o cérebro, muda nosso comportamento, altera a consciência. E na maioria das vezes, mais de 90%, a pessoa vai ter uma vida normal, um tempo de vida normal, vai trabalhar, vai namorar, vai casar, vai ter filho. Então assim, apesar de ser uma doença comum, é uma doença assustadora na primeira vez que você vê, a maioria das pessoas vão controlar e vão ter uma vida normal. Ok. Que você tem, se você tem um convívio de alguém com isso, converse, quebre esse preconceito, porque essa pessoa geralmente ela fica muito fragilizada. E não tem nada a ver o tempo de vida da pessoa com o fator epilepsia, né? Com certeza. Eu queria sugerir aqui para a gente falar sobre desmaios, vamos? Vamos falar. Na próxima, né? Porque quem tem pressão alta pode desmaiar, quem tem baixa também pode desmaiar. E se a pessoa não sabe qual é a sua pressão, desmaiou, vem alguém, põe sal debaixo da tua língua, ela for alta, você está perdido, né? E o contrário também. Essa pergunta é interessante, a gente fala em investigação de síncope. Às vezes o paciente manda para a gente sem saber se é epilepsia ou não, e a principal causa de desmaio é muito cardíaca. E às vezes a pessoa fala, será que foi uma convulsão? Será que foi uma ausência? Tem muitos motivos para o desmaio, né? Então nós vamos falar sobre ele. Olha, 119950383838, é o telefone para você entrar em contato com o doutor Júlio Pereira, eu vou repetir para você. 11995038383838, ou no YouTube, youtube.com.neurocirurgia.br, que ali tem artigos que, nada de fake news, para você saber exatamente. Doutor Júlio Pereira, neurocirurgião lá do Círio Libanês de São Paulo e da Beneficência Portuguesa. Fez boa viagem, doutor? Foi ótimo. Então bom retorno também, lá para a nossa terra, tá? Obrigado. Tchau. 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 Tchau.